Na Bíblia está escrito, no Novo Testamento, Encanada a Galileia, Jesus foi um casamento, Transformou a água e o vinho, dando o povo pra beber, Mostrando sua graça, sua glória e poder, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Na Bíblia está escrito, que é somente crer, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Na cidade de Naim, estava uma mulher chorando, Seu filho ia pro túmulo, e o povo carregando, Jesus parou o tempo, e o povo reprovou, Jesus chamou o morto, e o porto levantou, Cristo tem poder, Cristo tem poder, Na Bíblia está escrito, que é somente crer, Ele é maravilhoso, e tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas, no deserto da Judéia, Curou na salmaria, e também no galiléia, E em carnaval na luna, milagres também fez, Curou lá no caminho, dez leprosos de uma vez, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, Que é somente crer, e é maravilhoso, E tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Jesus fez maravilhas, está fazendo, e vai fazer, Se não faz na sua vida, é porque você não crê, Ele salva o pecador, da alegria, amor e paz, Cura toda a enfermidade, expulsa Satanás, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, Que é somente crer, Ele é maravilhoso, E tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem, Cristo tem poder, Cristo tem poder, na Bíblia está escrito, É somente crer, Ele é maravilhoso, E tem todo o poder, Jesus Cristo é poderoso, Jesus Cristo tem poder. Oh, Deus, 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 oh